Oi, meus amores! Aqui nas Pernambucanas hoje tem edredom, liquidação de inverno de R$69,99 por R$49,99, pessoal. Também chegou lençóis, cama, mesa e banho, com as novas cores, primavera, verão. Esse jogo de cama, ele é quatro peças, de R$59,99 por R$49,99. Olha isso, tem várias estampas. E se você chegou agora por aqui e ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para me acompanhar. Todos os dias saio em lojas, supermercados diferentes, para gravar para vocês, comparar preços. Gente, tem muitas novidades, tem mais jogos de cama por aqui. Esses são o Queen R$69,99 e tem aqui os edredom de R$49,99. Estão sendo remarcados, gente. E siga a gente para mais dicas. Temos o Instagram do canal, arroba a rutinha de tudo um pouco. Posto meu dia a dia, dicas e até looks. Aqui, pessoal, é enxoval. Olha, gente, vem a coxa e o porta-travesseiro. Aí tem as mantas de R$39,99, liquidação de inverno. E tá chegando as novas coleções. Gente, vou mostrar nesse vídeo também calçados, roupas e muito mais novidades. Tem o edredom de R$99,99. E se tá gostando, não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal. Pano de copa, camisa, de R$5,99. Tem dia, gente, que eu acho eles por R$2,99, R$3,99. Que os preços, eles mudam diariamente. É por isso que para você não perder, inscreva-se no canal. Ative o sino, que é assim o YouTube avisa quando eu colocar o próximo. Jogos de cama bordados R$149,99, queen. Pessoal, tem uma variedade aqui de jogo de cama. Tem esses de R$129,99, casal. Olha, meus amores, comenta aqui se vocês gostam de jogo de cama bordado. 100% algodão e malha. Assim eu compartilho com vocês nos próximos vídeos. Olha que bacana esse jogo de cama. Olha, gente, R$39,99 as rasteirinhas com cor e super tendência para o verão. Tem sapatilhas, tem muita coisa linda. Comenta aqui o que você quer ver. Olha, gente, até de R$19,99. O que vocês mais pesquisam nas pernambucanas? Roupas, calçados? Gente, chinelinhos R$29,99. Tem de R$24,99, tem vários. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo aqui no canal, sejam sempre bem-vindos. Olha, tênis, tem uma variedade de calçados. Se conhece alguém que gosta de moda, ver achados, coisa de casa, vai casar, compartilha os nossos vídeos para que conheçam o canal Ritinha de Tudo um Pouco. E venha sempre assistir os vídeos, até para economizar. Calçado, gente, olha, R$29,99. Tem uma variedade aqui. Vou mostrar mais coisa de casa para vocês. Toalha de banho. É isso mesmo, gente. R$15,99. E as de rosto, R$9,99. Lembrando que agora em novembro vai acontecer a Black Friday. E eu sempre dou dicas para vocês. Fique ligadinho, vai anotando os preços para vocês saberem o melhor momento de adquirir alguma coisa que vocês estão aí pesquisando há muito tempo, gente. É assim que eu faço. Vou pesquisando, às vezes a gente vê os vídeos, as nas lojas, só para inspiração, né, pessoal? Aqui, ó, rosto R$19,99, banho R$39,99. É as toalhas Karsten. Muita gente sugere delas aqui no canal. Tem uma variedade de toalhas. Gente, capa de sofá. R$49,99. Três e dois lugares. Olha, cortina. R$59,99 Blackout. Meus amores, tem tudo para enxoval, tudo para a sua casa. Capa para sofá, R$39,99. Tem muita coisa. Tapetes tem uma variedade. Tem R$159,99, R$89,99. Vi até mais barato. Olha, R$79,99. Nas plaquinhas tem os tamanhos. E se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não for inscrito, não esqueça, inscreva-se, ativa o sininho, que sempre que eu lançar um novo vídeo, vai apresentar novas pesquisas. Essa manta decorativa é R$99,99. Olha que linda, com pompom. Pessoal, aqui tem de tudo. Enxoval, cama, mesa e banho, muitas coisas para decoração, edredom, coxa e muito mais. Fritadeira R$379,99. É multilaser, airfryer. Chegaram também em ventilador. Aqui em São Paulo já está bem quente, pessoal. Olha. Tem uma variedade nas lojas. Em breve vou mostrar para vocês também ar-condicionado e muito mais. Liquidificador R$99,99. Tem vários. Tem kit também, ó. Cafeteira R$369,99. Tem alguma, gente, que são mais baratinhas. Eu vi por aqui essa, ó. R$129,99, que é a Duo. Vem as duas canequinhas. Aqui é o cantinho do café, pessoal. Tem também chaleiras elétricas, torradeiras. Tem de tudo um pouco, olha. Chaleira a partir de R$129,99. Quero agradecer a vocês que vêm todos os dias assistir os nossos vídeos, que deixam curtidas. Tem a planetária de R$359,99. E se você está pesquisando em mixer, mini processador, espremedor de frutas, aqui também tem, olha. Tem muitos eletroportáteis. Mix de R$119,99. Olha, gente. Por aqui também eu encontrei muitos eletroportáteis, kits. Esse daqui, 3 em 1, R$430,99. E tem outros aqui, ó, que tem vermelho, preto. De R$249,99. Gente, liquidificador a partir de R$99,99. Tem vários. Tem alguns que são mais potentes e é um pouquinho mais caro. Olha, R$159,99. Se não achou o que está pesquisando, comenta aqui pra gravar pra vocês e postar no próximo. Aqui tem a cama posta, mas antes, olha. Toalha de banho. R$49,99. E de rosto, R$19,99. Tem a cama posta também, pra expiração. Muitas vezes a gente nem vai comprar, mas quer aquela expiração. Já pra usar aquilo que a gente tem em casa. E eu sempre mostro dicas aqui pra vocês. Olha, tem o conjunto de coxa. Jogo de cama, edredom. É uma cama aí montadinha pra vocês. Olha, gente, que linda. Tem dia que tá com outras cores e eu sempre mostro. E aqui, é R$199,99. Jogo de cama queen. Tem os kits aqui também, gente, que é de luxo, tá? Não é barato não. Olha, R$329,99 king. Mas se tem na loja, tem quem encontre, né, pessoal? Que o que é caro pra mim, pode ser barato pra vocês. E aí, eu sempre venho, mostro pra vocês as dicas, os preços. E aqui é o preço da cama completa. Tem também looks. Tem as blusinhas de R$49,99, pessoal. Tendência aí, olha. E a saia R$119,99. Sugestão de uma escrita. Tem as bolsas. R$79,99. E se quer ver mais, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Tem roupas, calçados, enxoval. Olha, bermudas. R$79,99. R$79,99. E como estão chegando agora, vim mostrar pra vocês a nova coleção. As novas cores. Tem mais calças por aqui, gente. De R$99,99. E olha. Se você tá gostando, deixa aquela curtida, assim, eu entendo que vocês gostaram do tour e gravo mais pra vocês. Agora, o final de ano chegando, muita gente vai pesquisar aí pra viajar roupas, moda praia. Comenta aqui o que você quer ver. Mais jogo de cama, de R$99,99. Aqui também tem os King, de R$199,99. E Queen, R$179,99. 100% algodão. E olha, gente. Aqui tem mais enxoval. Saia pra cama box solteiro, R$39,99. E casal, R$49,99. Vi que tem alguns descontos. Vim mostrar pra vocês. Toalha de banho, R$29,99. E tem a banhão, de R$69,99. Sega a gente pra mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida. Assim, o YouTube recomenda mais vídeos pra vocês. Aqui é a capa protetora de cama, R$69,99. Jogo de pano de copa, com R$3,29,99. E o kit de bangu americano, R$39,99. Vi que também tem toalha de mesa, 4 lugares. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui, de R$39,99, teca. Tem as mantas decorativas que eu mostrei de R$39,99. Tapetinho R$39,99. Mas tem até mais barato por aqui. Gente, tem uma variedade aqui em roupas, calçados. Enxoval. Aqui é um vestido e uma calça que eu quero mostrar pra vocês. A calça é R$109,99. Ela era R$129,99. Baixou um pouquinho. E se você é como eu, que gosta de descontos, comenta aqui embaixo, gente. Tem os vestidos de R$149,99. E se você também é daquelas que vai na loja, pesquisa, depois volta. Eu faço muito isso. Aqui é as calças de R$89,99. Aqui é vestidos de R$89,99. Tem as blusinhas também, gente. Olha, tem muitas roupas. Esses vestidinhos estão super em alta na nova tendência. As blusinhas é R$49,99. E as calças R$99,99. Tem uma variedade aqui de roupas. Espero que vocês tenham gostado do tour. Se não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar. Se gosta de ver achados, ofertas, tendências, deixa aquele like pra ser recomendado no próximo. Tem assas de R$29,99. Agradeço a você que compartilha com seus amigos os nossos vídeos. Pra que alguém conheça o canal Rutinha de Tudo um Pouco. Que segue a gente no nosso Instagram, Rutinha de Tudo um Pouco também. Que comentam e que assistiram até aqui. Obrigada, gente, pela companhia. Todos os dias temos vídeos. Volto sempre. Beijos e até a próxima.